Por onde anda, onde andará, ó meu senhor, por favor diga onde está, quem tanto eu amei, por onde anda agora, será que ainda vive, ou não vive mais, se estás vivendo, mande notícia, eu quero saber, por onde andará, por onde anda, onde andarás, ó meu senhor, por favor diga onde está, quem tanto eu amei, por onde anda agora, será que ainda vive, ou não vive mais, se estás vivendo, mande notícia, eu quero saber, por onde andarás, eu quero saber, por onde andarás, chega de tantos problemas para mim, chega desse papo que não cola, se queres liberdade, pode, vá, e não volte mais aqui, cansei de ser escravo de você, já não posso mais viver assim, agora vou também pensar em mim, vou também pensar em mim, chega de tantos problemas para mim, chega desse papo que não cola, se queres liberdade, pode, vá, e não volte mais aqui, cansei de ser escravo de você, já não posso mais viver assim, agora vou também pensar em mim, vou também pensar em mim, eu vou também pensar em mim, você foi a mulher que eu amava, e hoje vive a zomba de mim, lhe entreguei, todo o meu carinho, e hoje vivo sozinho, neste sofrer sem fim, eu lhe vi, sentada, muito alegre, na mesa de um cabaré, sentindo a dor, no meu peito bater, em lembrar que você, já foi minha mulher, mas não tem nada não, você vai sofrer, você vai sofrer, a dor de uma paixão, pra que chorar, mulher, quando acontecer, lembre, lembre, que estás passando, o que passei por você, você, você foi, a mulher que eu amava, e hoje, vive a zombar de mim, lhe entreguei, todo o meu carinho, e hoje vivo sozinho, neste sofrer sem fim, eu lhe vi, sentada, muito alegre, na mesa de um cabaré, sentindo a dor, no meu peito bater, em lembrar que você, já foi minha mulher, mas não tem nada não, você vai sofrer, você vai sentir, a dor de uma paixão, pra que chorar, mulher, quando acontecer, lembre, que estás passando, o que passei por você,